Foi com júbilo que eu ouvi a V. Exª anunciar para breve medidas respeitando ao acesso de novos docentes no domínio do ensino universitário, nomeadamente o ensino superior, aliás, em geral, e também à estabilização do financiamento das instituições de ensino superior. Agora, todos os que vivem a realidade do ensino superior e da ligação entre o ensino superior e a ciência, ciência e tecnologia, sabem que essas são questões urgentes. É com júbilo que oiço, enquanto Presidente da República, o anúncio dessa predisposição, bem como a preocupação de médio e longo prazo relativamente à compatibilização entre uma visão quantitativa ou estatística da elaboração científica e a densidade e a profundidade e o debate relativamente ao seu conteúdo. No domínio das ciências sociais, esse é um dos temas mais debatidos, e não há nada como o equilíbrio entre essas duas componentes, que significa, por um lado, abertura ao debate, mas, por outro lado, também uma atenção àquilo que é, em qualquer caso, a produção científica, sistemática, constante e consistente no universo do ensino superior. Magnífico reitor, conheço V. Exª, desde os tempos que evocou da presidência do Instituto Superior Técnico e acompanho, com muito apreço, primeiro com o professor, agora com o Presidente da República, a missão difícil da institucionalização da Universidade a que todos, ou quase todos, os presentes pertencemos hoje. É uma tarefa difícil, é uma tarefa complexa, eu penso que V. Exª tem desempenhado essa missão com a mesma pertinácia, inteligência e competência com que desempenhou missões anteriores. Sr. Presidente do Conselho Geral, Sr. Presidente do Instituto Superior Técnico, também, para V. Exª, uma referência muito especial. Todos somos testemunhas da dedicação a esta escola. Uma dedicação cotidiana. Uma dedicação esforçada, sacrificada e também competente. E o aplauso que recebeu é sinal disso mesmo. Há gratidão no ensino superior. Pode não haver noutras atividades da vida cívica, mas há gratidão em matéria de ensino e de educação em geral. Em relação a V. Exª, também há gratidão por aquilo que tem feito para o Instituto Superior Técnico. Senhora, Sr. Professor Emílca Sarnadas, ao olhar para o currículo de V. Exª e colega nestas leads académicas, há que reconhecer como ele é rico em três vertentes complementares. É rico em termos científicos, nos descendentes científicos que já conta no seu currículo. 44, para usar a expressão, alguns deles, trinetos, na vertente pedagógica e na abertura à sociedade, nas preocupações de desenvolvimento. E a acumulação destas três vertentes justifica amplamente o galardão que hoje lhe foi atribuído. Queria associar-me a esse galardão, dizendo como, para além do mérito reconhecido pela escola, de algum modo, a República, em tempo oportuno, irá também reconhecer o seu mérito na tripla dimensão científica, pedagógica e desenvolvimento. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Loures, ilustres autoridades militares, demais personalidades aqui presentes, caríssimos colegas, pessoal não docente e antigos colegas que são os alunos e que são a razão de ser primeira de todos estarmos aqui. eu não podia deixar de começar por uma nota pessoal, já aqui evocada pelo magnífico reitor. O Instituto Superior Técnico é, enquanto cidadão, enquanto Presidente não o poderei dizer, enquanto cidadão é o exemplo mais acabado do que eu considero ser uma grande escola universitária portuguesa, europeia e mundial. foi assim que o conheci, foi assim que o conheci quando aqui ensinei brevemente, esporadicamente, no domínio do mestrado na área do ordenamento do território. Depois voltei a conhecer, já foi evocado, integrando-me à Assembleia estatutária, quando havia dois projetos opostos, o projeto fundacional e o projeto que veio a prevalecer. E a escola dividia-se mais ou menos a meio entre os dois projetos. E a meu ver, sensatamente, escolheu o projeto que escolheu. Mas quem sou eu para o dizer? Estou a dizer como cidadão. Porque foi essa sensatez que ia contra toda a lógica, toda a lógica legislativa e administrativa que permitiu ao Instituto Superior Técnico, que é, no fundo, uma verdadeira universidade, só por si, humildemente aceitar, integrar e valorizar a Universidade Técnica de Lisboa e depois ter um papel motriz fundamental na Universidade de Lisboa que hoje integra. Teria sido bem mais complexo se outro tivesse sido o caminho escolhido pela escola. E eu pude testemunhar, e várias vezes aqui o disse, já o disse uma vez, pelo menos aqui, como numa escola de engenheiros foi possível elaborar estatutos em seis sessões enquanto numa escola de juristas. Isso demorou seis meses. E como os estatutos do Instituto Superior Técnico são parcimoniosos, contidos e eficientes, e os estatutos da escola de juristas estão em debate permanente para a sua possível revisão. Vejam bem porque é que eu tenho dito muitas vezes que a minha experiência a vários níveis mostra que melhores do que os juristas a lidar com o direito são mesmo os engenheiros. Bom, dito isto, dito isto que é um cumprimento, tenho, de alguma maneira justificada, uma ausência muito acentuada no exercício das minhas funções do Conselho Consultivo. Mas para fechar a nota pessoal, direi que do que conheço e conheço várias escolas, muitas escolas em centro superior, há aqui um espírito de corpo, uma história, uma tradição, mas também uma visão do futuro que explicam o peso nacional e internacional do Instituto Superior Técnico. Ainda há poucos dias, olhando para o seu bastonar de Ordem dos Engenheiros, recordo-me disso, eu fiz o elogio dos engenheiros, que aliás já perpassou as palavras que acabei de vos dizer. É impossível compreender o desenvolvimento económico e social de Portugal desde o século XIX, mas sobretudo no século XX e no século XXI, sem o papel dos engenheiros. No século XIX, com o ensino precursor da engenharia. No século XX, com o ensino das engenharias. E nós olhamos para as várias fases da vida política, económica, social portuguesa e encontramos em todas elas engenheiros. Engenheiros fazendo engenharia, engenheiros criando direito e, muitas vezes, engenheiros liderando a economia e a política. E, sobretudo, pensando o país a prazo. Pensando o país a prazo. Foi assim no fim da Primeira República, transição para a ditadura. Foi assim na ditadura, nas suas duas fases. Foi assim, tem sido assim em democracia. porventura, não tem sido cabalmente reconhecido esse papel num universo largamente dominado por juristas e, de quando em vez, por economistas. Mas é justo que seja hoje reconhecido. É justo que seja hoje reconhecido. e, em relação a este instituto, é patente esse papel determinante na vida portuguesa. Desde a sua criação. A criação revela uma das características do instituto. Visão. Visão. Ou, se quiserem, antevisão. Capacidade de ver mais longe e ver melhor. Muitas vezes incompreendida. Depois, liderança. Liderança. Capacidade de liderar transformações no domínio do ensino superior, da ciência e no desenvolvimento na ligação à sociedade. Com uma dimensão nacional, mas também internacional. Não é por acaso. Só para citar duas figuras da política portuguesa saídas em democracia deste instituto, o prestígio internacional de Maria de Lourdes Pintacil, ou agora o simples facto de António Guterres ser candidato a secretário-geral das Nações Unidas, o que significa o reconhecimento do peso de uma dimensão universal que tem a ver com a formação básica recebida. Não há uma mera coincidência. Não há uma mera coincidência. Há uma formação de base que existe a que se juntou, naturalmente, depois, um conjunto invulgar de qualidades pessoais. mas em que está presente o rigor, a capacidade de discernir o que é essencial, deixando cair o que é secundário, a abertura, o diálogo, a compreensão social e a visão perspetiva. Isto poderia ser multiplicado por inúmeros dos 40 mil formados nesta casa. E se eu escolho alguns dos nomes e poderia escolher muitos mais, alguns dos quais hoje aqui presentes, aqui presentes, é para vos dizer que isso é um título de glória, mas também de responsabilidade para a presente instituição, para esta instituição. de glória, porque é bom olhar para trás, olhar para 105 anos de vida e verificar que foram 105 anos de serviço do país. Não foi uma instituição fechada sobre si mesma, foi uma instituição aberta ao país e ao mundo. Sempre. E por isso os apelos do Sr. Ministro aqui hoje foram tão importantes. E se há instituição que compreende esses apelos, ele sabe porque pertence à instituição, é um instituto sobre o técnico. Mas também de responsabilidade. Também de responsabilidade. E aí a responsabilidade dos mais velhos, mas sobretudo dos mais novos. É olhando para as alunas e os alunos, recordando o papel dos representantes dos alunos na Assembleia Estatutária, que foi discretamente essencial, discretamente essencial, olhando para os mais novos, é fácil de compreender a naturalidade da passagem de testemunho dentro da geração. Não há conflitos intergeneracionais nesta instituição, para além daqueles que são próprios em qualquer instituição de ensino superior, em que temos de coexistir durante décadas com colegas, com colaboradores, com candidatos à nossa própria vaga, com jovens, naturalmente, que pretendem ver desbloqueada a progressão no futuro, para não ficar eternamente condenados a um compasso que se espera que se vai eternizando. Mas isso conhecemos todos. O que se passa? Mas se há instituição em que é mais clara a solidariedade, para além desses conflitos próprios da vivência académica, é um instituto superior. E a presença do Presidente da República aqui hoje, que já não é só a do amigo, já não é só a do admirador enquanto cidadão, é do Presidente da República, significa o reconhecimento de um crédito, de um mérito nacional. Nenhum reconhecimento público. E eu pensava para comigo mesmo como eu hei de traduzir para além do apreço já manifestado em relação ao galeradoado hoje, como eu hei de traduzir este apreço do Presidente da República. E pensei, fará sentido olhar para a história e ver como galeradoara postumamente o criador, o fundador do Instituto ou o refundador do Instituto, um no momento de transição para uma realidade que foi a ditadura, primeiro militar e depois constitucionalizada, o outro em plena ditadura constitucionalizada, mas com o seu espírito crítico e a sua inventiva e o seu poder de olhar o futuro e disse, não, não me parece ser esse o caminho, pois se se trata de uma instituição de futuro, tem de ser um apreço manifestado relativamente a alguém no presente a pensar no futuro. E não podendo ser todos, e não podendo serem tantos quantos os que mereceriam, eu decidi fazer uma escolha enquanto Presidente da República, pensando que ela correspondia um pouco também ao sentido da instituição. E por isso, anuncio hoje que decidi condecorar, nessa condecoração englobando todos quantos fazem o espírito e a vivência da escola, com o grande oficialato da Ordem da Injeção Pública, o Sr. Professor Dr. Luís Miguel de Oliveira e Silva. Presidente do Conselho Científico e responsável Alcimeiro do Departamento de Física, que receberá oportunamente a condecoração, mas que fica aqui solenemente anunciada, porque na sua pessoa eu saúdo o presente e, de alguma maneira, olho para o futuro. naturalmente que celebra o passado, celebra o passado, mas era importante olhar para o presente, para quem tem responsabilidades contínuas no domínio científico no presente e quem tem a obrigação e tem naturalmente também a vocação para olhar para o futuro. É uma escolha pessoal que é uma escolha institucional. poderia ter sido a instituição, mas essa, apurei, foi condecorada em 87 como membro honorário da Ordem da Instrução Pública e, na passagem do Centenário, com o grau de membro honorário da Ordem de Santiago de Espada. E pensei que ainda ia viver os anos suficientes para merecer outros galardões da parte da República Democrática Portuguesa. Mas o essencial deste gesto é muito simples. É dizer-vos, como o Presidente da República em nome de todos os portugueses, agradece ao Instituto Superior Técnico 105 anos ao Serviço de Portugal. Bem-aja. Obrigada. 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 Obrigada.